Queridos, mais uma Tenta da Rerta. Muito boa noite, Zapiranga, Campo Pão Novo, Um Púrquio, Estância Velha, São Leopoldo. Junto com a gente na Tenta da Rerta. Erva Mati Schneider, nossa patrocinadora aqui. Mais um John Tetrink, já estou tomando. Ai gente, hoje eu tenho um convidado especial, vocês nem acreditam. Rotary, 51 anos, vocês acreditam? É verdade, olha quem está comigo aqui. Já vou servir um gimarrão, tudo bem contigo? Tudo certo. Tu não fala nada em alemão? Nada, nada. Tudo bom, como é teu nome? Meu nome é Joel Sirne. Joel Sirne. O que o Joel Sirne faz no Rotary? Hoje estou presidente do Rotary, 25 de julho. Presidente? Olha todo lado, um presidente como o do Jique. Quem está do lado do presidente? O mais velho companheiro nosso. Mais velho? Fundador. Fundador. Tu é fundador? Já vou. Meu Deus, meu amor. Olha que chique. Como é que pode surgir 51 anos de Rotary e tu é fundador junto? Parabéns, né? Parabéns. Somos dois lá. Eu e mais um companheiro nosso, o Ronald Heiders. Ah, o Ronald. Que fundamos. Que coisa chica. Adivos. E aqui do meu lado, quem dá? Alles good. Como é que vai, Hertha? Tudo bem? Alles good. Eu sou o Luis Scheidt e participo do 25 também há trinta e poucos anos. Trinta e poucos anos. É uma bela de uma cachaça. Que coisa boa. Nem ali do lado quem nós temos. Heitor, tudo bem? Tudo bem. Alles good, my dear. Eu sou debutante. Oito meses. Oito meses. Ah, mas está firme, forte. Não nasceu ainda. Não nasceu. Nem nasci ainda. Fala pra gente em casa, o que é o Rotary? Muita gente conhece esse trabalho maravilhoso, mas muitas vezes as pessoas não entendem. Imagina, olha, 51 anos já de história, de memória já. Porque, olha, não é fácil manter uma entidade tantos anos e tão firme assim junto com esse pessoal. Quem é o Rotary? Fala pra gente. O Rotary é uma instituição internacional. Internacional. E tem 114 anos. 114 anos. A nível internacional. A nível internacional, né? Sim. Nós fizemos parte de um dos clubes de Novo Hamburgo, são quatro clubes aqui no Novo Hamburgo, mais o clube de Interate e mais o clube de Rotarate. São jovens, né? Então a gente faz parte do clube 25 de Julho. 25 de Julho. Que está na nossa cidade há 51 anos. Olha que cheio. Completo agora em novembro. E quantas pessoas participam diretamente, assim, trabalham juntos direto, assim? Nosso clube hoje tem 39 membros. 39 membros. Ativos são uns 32, mais ou menos, né? A gente faz reunião toda quinta-feira, toda semana, semanalmente, né? E o pessoal se reúne pra discutir projetos, pra fazer companheirismo. E se eu ia perguntar, Gerson, qual é a função do Rotary? Às vezes as pessoas perguntam assim, por que é essa entidade? Como ela funciona? Qual é o objetivo pra gente falar em casa pro pessoal? Olha, Hertha, o Rotary, a nível internacional, é um clube de serviço, um clube organizado, pra prestar serviço, pra estar atento nas comunidades e pra suprir essa carência que se tem de que as pessoas ficam imbuídas de trabalhar e preocupadas com as suas famílias e não se lembram que a comunidade, a coletividade existe e é carente e tá ao lado da gente. Então, o Rotary faz isso, ele é um leque de... os participantes dos clubes de Rotary fazem parte de um leque de profissões, de profissionais, líderes profissionais, e se reúne uma vez por semana, normalmente, ordinariamente, pra discutir as questões, pra fazer companheirismo, pra aproveitas pra jantar. E a gente discute essas coisas e traz pro clube carências, projetos interessantes e, então, nós temos várias ações que embasam esse serviço que nós fazemos e algumas ações que a gente faz, que são até tradicionais, os clubes escolhem. O nosso, por exemplo, nós fazemos um baile da linguiça, que a Hertha já conhece, já esteve lá presente, eu já te vi no nosso baile da linguiça, que acontece em maio. E o nosso tradicional churrasco, que tem se tornado ícone numa questão de ser um churrasco de costelão 12 horas. E isso vai acontecer agora no próximo dia 20. Esse é, nós vamos bater um pouco mais nessa técnica, porque dia 20 nós temos um evento de arrecadação, pra nós conseguirmos cumprir as nossas metas de serviço. Olha que chique, bota na agenda, gente, dia 20 de outubro, né? Como é ser um fundador do Rotary? Como tu imaginava fazer, tu vê, 51 anos já, né? Ano passado, então, fez 50 anos. Imagina, não vou um burco aqui, olha que chique, né? E poder manter todos esses anos, né? O que tu lembra das dificuldades? Como era quando começou? Bom, quando começou tinha dois clubes e eu fui fundado, o Rotary West, que é nosso padrinho. Um dia eu tô lá na FENAC, eu era funcionário da FENAC. Me entra três caras lá, me convidaram numa reunião. Eu fui de reunião e descobri que era do Rotary. Já saí de lá secretário. Olha que chique, já caiu um cargo, né? Isso foi, oficialmente, o Rotary entrou dia 9 de novembro de 1905. De lá pra cá, nós temos muita, realmente, muita história pra contar. Por exemplo, aquele caminhão dos bombeiros, aquilo foi nosso que reformamos todas as nossas custas. A Kombi da APAI foi o nosso clube que deu, foi o Rotary que deu. Essas lacres, nós já demos 29 cadeiras pro pessoal que pede. geralmente, assim, em forma de comodato, quase, por uma entidade que vai emprestar. Quando não precisa mais, devolve. E empresta pro outro, pra fazer uma votação. Fazendo um rotício, né? Eu era solteiro ainda, imagina. Tu era solteiro? Pena que a gente não se conhece, né? Fiz frio. 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 horas. Quem tiver curiosidade de saber mais um pouco mais sobre Rota, ele vai lá nos visitar sem compromisso nenhum. A gente faz uma boa recepção para essa pessoa e vai acompanhar o que esse clube está fazendo dentro da cidade, o que já fez, quais os projetos que ele está desenvolvendo dentro da cidade. O nosso clube é um clube bastante trabalhador. Todos os companheiros que já antecederam o 25 de julho e os que vêm entrando, vêm agregando no clube, eles vêm e se somam no clube. Então a gente tem bastante coisa feita em Novo Hamburgo, para nossa comunidade, em parceria com outros clubes, em outros municípios também tem projetos. Isso eu ia perguntar. Como funciona? Tem os outros clubes em outro Brasil. Vocês têm contato com esse pessoal? Vocês se comunicam com outros municípios? Ou quem sabe em outro país também? Porque ele é espalhado em todo mundo, né? Claro, lógico. É assim, a nível municipal nós somos quatro clubes. Esses quatro clubes se reúnem segundas, terças, quartas e quintas, para não sextas. Isso já dá uma dimensão de que todos os dias aqui em Novo Hamburgo, é sete, sexta, sábado e domingo, tem reunião de Rotary. O distrito que congrega a nossa região aqui, congrega uns 54 clubes, faz a serra, litoral até a região de Montenegro, né? Vale do Caí, do Vale do Caí para cá, né? Esses 54 clubes são comandados, capitaneados por um governador de distrito. Ah, tem um governador de distrito. Tem um governador de distrito que está acima dos presidentes e esse governador de distrito faz parte de um distrito dos centenas de distritos do mundo todo, que eles se reúnem uma vez por ano numa conferência mundial, em algum lugar esse ano vai ser no Havaí. Havaí? No Havaí. Ou no Lulu. Ou na Lulu? Sim, é só querer ir junto, mas claro que a gente tem, não é o clube que nos leva, a gente leva o nome do Rotary para essa conferência. Então, tudo é voluntariado, todo serviço é voluntário, nada é mantido, nada é patrocinado pelo clube, nós patrocinamos o Rotary, né? Os participantes patrocinam o Rotary. E a gente então usa o Rotary como uma ferramenta de benfeitoria e tem um jargão muito popular que diz assim, mais se beneficia quem melhor serve. E a gente usa isso em Rotary porque nós nos beneficiamos, né? Porque a gente procura servir e esse é o nosso pagamento, esse é o nosso benefício. E aí funciona dessa forma. Então, a cada minuto do ano, do mês, do dia, tem reunião de Rotary no em alguns lugares do mundo. Olha que coisa, pô. E nada melhor que fazer o pen, né? Tu disse que é o pen novinho no Rotary, tá oito meses, né? Fiz as monas de dar lá. Como é que foi? Nem nasceu ainda, né? Nem nasceu ainda, já tá em 51, né? Como é que foi pra ti? Por que que tu procurou o Rotary tão novo, tão bonito, a gente poder falar uma pessoa nova entrando no Rotary? Olha que chique isso. Parabéns. Eu acompanho o Rotary há oito anos, o meu irmão é tesoureiro do Rotary em Porto Alegre, do Lindóia. E o que interessa é a atividade social que é desenvolvida pelo clube. O companheirismo, o acréscimo de esforços. E o ponto mais importante desse clube é que todos estão irmanados num objetivo comum. Assumir um compromisso de fazer qualquer coisa, o companheiro não precisa se preocupar que aquilo vai ser feito. Olha que bom. Então, é uma maneira de a gente se sentir mais agregado à comunidade, se sentir útil. E estou aí. Estou começando. Não vou chegar aqui no Batista há 51 anos, né? Vai chegar sim, vamos lá. Que bom, nós temos que ir pro nosso apoiador cultural, nós já voltamos. Fazer o PEM, isso é uma coisa mais bonita que existe. E a gente tem que parar de dizer que não tem tempo. Não é verdade, a gente tem tempo sim. É uma questão de prioridades, tá bom? A Tenda da Hertha já volta. Já estou falando da Alteia da Hertha, já estou lá no Moroico, mas vamos juntos, né? Já voltamos, queridos! Queridos, estamos de volta na Tenda da Hertha. Eu vou fazer contamento. Um, lá crescer, dois, lá crescer, três, lá crescer, quatro, lá crescer. Man, gota, carrafa cheia, gente! Olha que maravilhoso, Rotary fazendo uma campanha. Luiz, como é que funciona esta campanha pra gente, por Salsa Pem em Casa? Essa campanha foi criada por um dos clubes do nosso distrito e que foi pegando, foi sendo divulgado boca a boca e foi pegando. A coisa funciona de uma forma tão linda, tão linda, porque os números eu vou dar em seguida, mas cada lacrezinho desses representa uma atitude de amor, uma atitude de colaboração, não pelo valor do lacre, porque esse lacre aqui, nós precisamos de 110 quilos de lacres, que o lacre é aquela chapinha que fecha as tampinhas das latinhas, né? As latinhas, sim, fecha assim. Então, são reunidas, o pessoal bebe a sua cervejinha, o seu refrigerante e guardam o lacre pra colocar, então, nas garrafas PET. São mais ou menos 150 garrafas PET cheias de lacre, né? São milhares, milhões de lacres e são milhões de atitudes positivas. Olha que chique! Então, o que vale é a intenção das pessoas e se lembrar que isso vai reverter numa cadeira de rodas. Esses lacres são trocados, esses 110 quilos, são enviados a Porto Alegre, uma empresa que faz a reciclagem, transforma isso em metal, alumínio nobre, novamente, nobre porque o lacre é um subproduto da latinha que é limpo e é fácil de guardar. E essa divulgação foi feita em escolas, foi feita em restaurantes de conhecidos, e isso se reúne, inclusive, tem catadores que fazem, que entraram nesse espírito e retiram o lacre, mandam pro rótere e ficam com a latinha pra fazer a reciclagem da latinha. Isso é muito lindo, é uma atitude sensacional, que é desde o empresário, que tá em casa, na maior festa, recolhendo o lacrezinho, quanto o catador que chega na lixeira e tira o lacrezinho, bota no bolso, separa pra mandar pro rótere. E o rótere, então, faz isso, a nível de distrito, não sei quantas cadeiras, mas a nível de rótere, 25 de julho, esta é a 29ª cadeira. Olha que chique! Essas cadeiras são encaminhadas pra pastorais, são encaminhadas pra escolas, são encaminhadas pra hospitais, pra pós-saúde, pra instituições e pra pessoas também particulares, quando acontece um acidente, ficam impossibilitadas momentaneamente de se locomover, idosos, as cadeiras podem ser conseguidas através do clube, e aí depois, quando o pessoal não usa mais, que a gente espera que seja bem rapidinho, essas cadeiras voltam e a gente redireciona pra outro nesse estado. Olha que chique! Valeu, Hertha, é muito lindo isso, é muito simples, é uma atitude tão simplória, tão singela, mas representa muito. Envolve muita gente ajudando, né? Olha que coisa maravilhosa, de uma maneira simples e tão importante, né? E também tem a campanha, tem mais uma campanha, né? Fala pra gente ali. Projeto, né? Ah, é projeto! Esse é um projeto, qual é o projeto? Fala, meu querido. Nós temos um projeto de robótica em Novo Hamburgo. Robótica! Já são sete escolas, o 25 de julho, em parceria com o Cicred, né? Conseguiu já fazer doação de kits, são pecinhas tipo Lego, pra escolas municipais. São seis escolas municipais e uma escola estadual especial, né? Que é pra surdos e... Então, nós temos sete escolas já doadas, cada kit de robótica custa em torno de 11 mil reais, 11 mil e 200 reais, junto com o Cicred, o 25 dá 6 mil, o Cicred dá 5 mil, e a gente consegue contemplar uma escola e mais uma escola. Há pouquinhos dias atrás, a gente fez uma apresentação desse projeto na Câmara de Vereadores em Novo Hamburgo, no intuito de sensibilizar os vereadores, de achar uma forma de nos ajudar a contemplar as 52 escolas, 54, né? Sim, 54. 54 escolas que tem em Novo Hamburgo. Porque essas seis escolas que estão já com o kit de robótica, já estão se desenvolvendo, conseguem participar e competir de torneios municipais e até estaduais. Mas, essas crianças não teriam esse acesso de maneira nenhuma, se não fosse pela mão do Rotary, pela mão dos profissionais que fazem o clube de Rotary, se empenhar para conseguir os valores, e vocês vão saber como nos ajudar, para que essas crianças tenham essa possibilidade de competir a nível de Pio 12, a nível de escolas particulares que têm esse kit de robótica. É um projeto muito bom, a gente fica muito contente, porque quando a gente fala com o professor, quando a gente fala com os próprios alunos, transforma a vida deles. Transforma de uma forma que, se o cara é rebelde, ele não está muito afim de estudar, e aí na escola chega um kit de robótica, os professores selecionam aqueles alunos que têm frequência, que têm nota melhor, para poder manipular e desenvolver a robótica. Faz com que aquele que está meio rebelde lá, se organize, comece a comentar em casa, bah, mas eu tenho que ir no colégio, porque eu quero participar. Motiva ele a melhorar, para ter o acesso à robótica. Isso em escolas municipais, né? Que coisa boa. Mais uma vez, a gente prova que a cultura, as ações acontecem nas escolas, faz com que o aluno tenha oportunidade e a gente tenha um futuro cada vez melhor, né? Com certeza. A gente agora vai continuar, domando mais de marrom na tenda da era, sabe por quê? Porque nós temos que falar do costelão, que vai ter tia 20, aqui na Novampurco. Eu já compro o meu cartão, tu já comprou o teu? Vamos, gorento. Vamos tomar mais uma de marrom? Vamos, vamos tomar mais de marrom. Então vamos lá tomar mais de marrom e continuar o nosso bate-papo e falar dessa coisa maravilhosa que é tia 20, tio duplo, queridos. Muito bem, estamos de volta na tenda da herta, queridos. E quem quer ajudar na campanha do Rotary? Como faz? Bom, na campanha do LACR, é só juntar o LACR e nos direcionar o LACR. A gente troca pelas cadeiras e vai destinando as cadeiras para quem precisa. Mas, como eu disse antes, no Novo Hamburgo tem quatro clubes de Rotary, né? O nosso clube, 25 de julho, ele se especializou, assim, porque tem clubes de Rotary que são mais assistenciais, assim, mais pontuais. O cara precisa de um óculos, vai lá e pede para o Rotary, precisa de uma bolsa, vai lá e pede para o Rotary, né? Não ajuda num projeto desse ou aquele, pede para o Rotary. Novo Hamburgo hoje, ele não tem, o 25 de julho, ele não tem essa verba. Ele está destinando mais para o kit de robótica, para projetos voltados para as crianças, para as escolas. Foco em robótica. Então, nós temos dois eventos. Um deles é o Costelão, que vai acontecer agora dia 20. Agora dia 20. Eu estou com os convites aqui, vai ser ali no DTG Cambuatá, na Sociedade Atiradores, ali no Santo Afonso, né? Então, as pessoas, elas podem comprar o convite e ir retirar e levar para casa, para comer em casa. Ah, pode ter bem. Claro. A compra pode almoçar em graça, né? Exatamente. Ou ainda pode usufruir do local e ficar por ali, passar um domingo com a família, né? Desta forma, esses valores arrecadados vão ser destinados para a robótica, junto com a torceria que a gente tem, que é com o Ciclédio, para contemplar mais uma ou duas escolas. Por isso, a gente pede, assim, para a comunidade que abraça as causas do Rotary, né? Eu fico triste, assim, porque quando eu fico sabendo, quando a gente olha de fora, assim, o número, Novo Hamburgo tem 250 mil habitantes, aproximadamente, né? E hoje nós somos em menos de 100 rotarianos. Para uma cidade de 250 mil habitantes, e a comunidade ainda não conhece o Rotary, né? Sabe muito pouco sobre o Rotary. Então, que tire saber, vamos pesquisar, vamos procurar onde é que é que os clubes estão se reunindo, vamos conversar mais, né? Porque o Rotary é doação. Fazer Rotary é doação. E, claro, como o Luiz falou, são profissionais. Todas as áreas têm profissionais. E no nosso clube está faltando dentista, está faltando farmacêutico, tem várias profissões que estão com vaga aberta dentro do clube. Não quer dizer que se um advogado, né, queira participar também, está com porta aberta. Mas é desta forma. Então, o Custelão, como eu disse antes, acontece dia 20, né? A gente pretende vender 550 cartões, ou seja, servir 550 pratos lá no dia, né? E convida a comunidade para abraçar os projetos do Rotary. Por isso é importante você estar aqui hoje na tenda da Rerta, né? Para o pessoal saber em casa, como tu falou, tanta gente mora na Novo Empurgo, às vezes não tem o conhecimento, né, Luiz? Se aproximar mais, isso é tão importante. E as pessoas virem junto, né? Porque as portas estão apertas, né? Sim, sempre abertas. Isso é importante. A gente faz uma brincadeira reta. A gente diz que o Rotary sempre esteve longe do galinheiro, sempre foi muito avesso a galinha. A galinha põe o ovo e sai cacarejando e alardeando. O Rotary sempre foi muito quieto, sempre foi muito galo, né? Sim. E por isso que a comunidade não conhece o Rotary como deveria. Mas nós temos já um setor que cuida disso, de imagem pública, que a gente está começando a reverter e começamos a trazer gente, que a comunidade está cheia de gente, com um espírito de parceria, um espírito de voluntariado muito bacana. E nós queremos que o Rotary seja mais forte para poder ajudar mais pessoas. Que coisa boa. E quem quer comprar o cartão, como faz? Liga para quem, onde vai? Vai com o pessoal? Como tem que fazer? Companheiro, o site tem ali as esquadrilhas da site, tem cartão disponível, né? As esquadrilhas, ao chegar lá, com a Zoraia. Eu tenho um supermercado ali em Canudos, também um supermercado econômico. É uma loja Red Forte, também tem cartão disponível. O cartão custa R$ 45,00. Ele alimenta uma pessoa, ou seja, para uma pessoa. O companheiro Hector Borela tem o Hotel Union, bem no centro da cidade. Também tem cartão disponível na recepção, só chegar ali e pedir o cartãozinho do costelão do Rotary. E acho que é por aí. Cartão fazendo a sua parte. É, na soma, né? Como você viu naquele litrinho de lacre ali, aqueles dois litros, né? Deve ter ali, acho que, uns mil e poucos lacrezinhos. É a soma. As pessoas se somam. O Rotary é uma soma para fazer o bem. E aí, como o Luiz também falou antes, né? O maior beneficiado somos nós. Quando a gente vê o retorno, vê a criança sorrindo, vê se desenvolvendo, né? Com os nossos projetos, com a nossa ajuda, eu acho que é satisfatório isso. Não precisa mais nada. Tem a vacinação também, né, Júcia? É, é isso. Que na próxima campanha da vacinação, o Rotary vai estar engajado numa UPA, lá em Canudos. E isso também é importante. O Rotary, a nível internacional, já há muitos anos, quase 30 anos, está engajado na erradicação da poliomielite no mundo. E um dos parceiros é o... dos computadores mundiais, como é que é o nome dele? Ah, o Bill Gates. O Bill Gates. Bill Gates. É meu amigo. O Bill Gates se comprometeu a colocar tanto quanto... A quantidade de valor que o Rotary aplica nesse projeto, o Bill Gates coloca outra parte. Eu conheço ele, Luiz. Conhece o Bill? Ele não me conhece, mas eu conheço ele. É, o Bill é muito conhecido, eu também não conheço ele. E ele pota o topo lá, ele pota na campanha. Ele pota. E essa campanha, nós estamos chegando lá, só falta mais um pouquinho, mas mesmo assim, agora chega na hora de, realmente, de fazer uma campanha muito forte para que essa doença miserável seja erradicada. A gente não vê mais os aleijados, como a gente via há 30, 40, 50 anos atrás pela cidade, muitos se arrastando porque não conseguiam que o Rotary fornecesse uma cadeira de rodas. Hoje em dia, as crianças nascem já isentas dessa moléstia tão violenta que é. As crianças nasciam com a legião e isso não tinha como recuperar. Muito bem. Dia 19 agora, né? Desculpa. Não, pode falar. Dia 19 agora. Dia 19, exatamente. No mesmo dia que nós vamos estar preparando o costelão. E o foco aqui em Novo Hamburgo é contra o sarampo. No ano passado, junto com a Secretaria de Saúde, nós atingimos 95% do objetivo. Olha que pó. E o Rotary estava lá, em quatro pontos, ajudando, né? Recebendo as crianças, brincando com elas, então... Que legal. Parabéns a todos vocês que vieram hoje visitar a Rerta aqui na Tenta e pode ter certeza que a gente vai estar divulgando, né, gente? Porque é o mais importante a gente se juntar e ter a força, né? Eu sempre digo, quando alguém vem te pedir um trabalho voluntário, pode achutar, porque o homem lá em cima está olhando para ti também, né? Quando alguém vem pedir, é porque o homem lá em cima está olhando, né? Com certeza. E tu tem que ser útil aqui, né? Tu tem que ajudar as pessoas, né? Então, dia 20 de outubro, já tem o costelão, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, agora bate daí, tu segura lá. Eu vou terminar o programa com a panteira aqui. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui, quero convidar toda a comunidade de Novo Hamburgo, não só Novo Hamburgo, tá bom? Com toda a região. Compre o seu cartão no dia 20, o costelão do Rotary. Eu já peguei a panteira, já estou abraçando essa panteira, ó. Estou aqui, ó. Queridos! Tchau, gente, um abraço e até semana que vem! Obrigado. Obrigado.